Jornal da Manhã. Começa agora o programa vereador Armando quarenta e cinco um dois três que tem trabalho e mostra o que faz. Todo mundo sabe que o vereador Armando quarenta e cinco dois três defende a saúde, educação, segurança e obras como pavimentação de ruas, ele luta pelos direitos das crianças e adolescentes, pela geração de empregos e renda, além de apoiar o lazer, o esporte e o bem-estar social. No dia seis de outubro, vote quarenta e cinco dois três. Armando para vereador e para prefeito, vote quarenta e cinco. Rafael Bortoletti. Agora, fique por dentro das principais manchetes do dia e das informações de utilidade pública. Eu quero ver a dora Armando outra vez quarenta e cinco um dois três. Três de outubro de dois mil e vinte e quatro quinta-feira, hoje é o dia das abelhas e o dia mundial do dentista. A temperatura em Viamão vai chegar aos vinte e um graus. As comunidades do Recanto da Lagoa e do Parque Farroupilha já podem comemorar, pois as novas unidades de saúde de Viamão instaladas nesses bairros já estão em funcionamento. Elas operam diariamente das oito da manhã às cinco da tarde, sem fechar o meio-dia. A unidade de saúde Recanto da Lagoa está localizada no Beco dos Cunhas, mil duzentos e vinte e um. Já a unidade de saúde Parque Farroupilha se encontra na rua Anísio de Moraes, número quinhentos. Fechada em meio a pandemia no ano de dois mil e vinte e um, agora o Hospital Municipal de Viamão reabriu sua maternidade. Com previsão de realização de cento e quarenta partos por mês, o local vai inicialmente atender gestantes para procedimentos de baixa e média complexidade. O Instituto Maria Schmidt, que administra o local, informou que foram contratados dezesseis técnicos de enfermagem, doze obstetras, nove pediatras, cinco enfermeiras e quatro auxiliares de higienização. Atenção, a empresa Viamão confirmou que domingo seis de outubro, dia de eleição do novo prefeito e dos vereadores, haverá passe livre nas linhas municipais, tanto na bacia urbana como na rural. O serviço vai ser oferecido entre quatro da manhã e onze e cinquenta e nove da noite, especificamente nas linhas municipais. As tabelas horárias constam no site empresaviamão.com.br. Para mais informações, ligue três quatro oito cinco quarenta setenta. Agora é quarenta e cinco, um dois três. Vamos ouvir a mensagem de hoje do vereador Armando, quarenta e cinco, um dois três. Fala aí, vereador. Uma nova e moderna unidade de saúde no Parque Farroupilha, no bairro Planalto. E no mês de outubro, uma nova, moderna e estruturada unidade de saúde do tipo três, será entregue no Parque Farroupilha, localizada na rua Amigo de Moraes, esquina com a rua Arthur Nogueira, ao lado da recém-inaugurada Escola de Educação Infantil do Parque Farroupilha e atrás da Escola Pedro Vicente. Essa nova unidade de saúde que atendeu o nosso projeto e foi construída pela gestão do Novo Tempo para Viamão, liderada pelo prefeito engenheiro Milton Bagalhães, tem o propósito de atender a crescente demanda da comunidade local, desde a Capororoca, Araçá, Parque Farroupilha, Planalto, Santa Rita e Adjacente. O nosso foco é oferecer serviços de saúde com qualidade, com condições adequadas, tanto para atendimentos essenciais, quanto especializados em um espaço público moderno, seguro e com instalações apropriadas para acolher toda a nossa população. A nova unidade de saúde do Parque Farroupilha é do padrão 3 e contará com instalações equipadas para garantir que os serviços na área da saúde sejam realizados com eficiência e qualidade, atendendo plenamente as necessidades dos moradores aqui da região. E como vereador e líder do governo da Câmara, tenho apresentado, defendido e apoiado projetos que trazem benefícios concretos para a saúde em nosso município. E o meu compromisso é continuar lutando por melhorias como essa para toda a comunidade zamonense. No dia 6 de outubro, vote 45123. Armando para vereador. E para prefeito, 45. Rafael Botoletti. Quer saber mais sobre o trabalho do vereador Armando 4523? Acesse o site e as redes sociais agora mesmo. E se quiser falar diretamente com o vereador, anote WhatsApp cinquenta e um nove nove noventa quarenta e cinco um dois três. Você ouviu o programa Armando quarenta e cinco um dois três. O vereador que tem trabalho e mostra o que faz.